Fala aí galera ligado no canal profissão repórter prazer meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal vou pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva aqui no canal ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar posteriormente e deixe seu like aí no vídeo para fortalecer o crescimento e desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias às três e meia da tarde tem vídeo novo aqui no canal então não fica de fora ativa o sininho deixa o like aí ok vou deixar uma recomendação duas recomendações né do canal do ryan gameplay do motoboy online tá aí na descrição do vídeo tá e tem algumas recomendações aí para você poder gerar uma renda extra então dá uma conferida lá na descrição do vídeo ok espero que seja de bom proveito aí para vocês então pessoal hoje eu vou responder aqui a pergunta de alguns inscritos tá de novo né porque as perguntas vem chegando com muita frequência e são várias perguntas várias dúvidas então resolvi fazer os vídeos respondendo as perguntas aí dos inscritos tá então aqui ó eu tô com um leandro leal e tá perguntando aqui no vídeo do rap pontos desvendados desvendado e colocou aqui opa opa Lucas boa tarde meu amigo sou novo na rap e domingo ano passado consegui realizar algumas entregas e tal mas na segunda o meu aplicativo já estava falando que estava com pontos zerados sendo que era pra eu ter alguns pontos e não está caindo entrega para mim será que pode me ajudar então lembro é esses pontos cara ele funciona da seguinte forma você vai fazendo entrega e vai acumulando pontos tá os pontos vale o que não vale só a entrega efetivada esses pontos contam também com avaliação dos usuários tá ou seja avaliação que os clientes vão dar pra você tá então o que que acontece é quando tem alta demanda em determinadas regiões é eles não utilizam esse critério de pontos tá mesmo se as regiões estiver fechada para você você indo no horário de pico né que é de manhã na hora do café à tarde na hora do almoço e a noite das 18 às 23 na hora da janta tá é um são os horários é bastante entrega então eles não priorizam entregador a e nem entregador b tá agora durante a semana fora desses horários o que acontece eles priorizam os entregadores que tem mais pontos tá pra continuar fazendo entrega fora dos horários de pico né que nós chamamos de pico tá bom e referente aos pontos fique tranquilo que os pontos eles vão ser calculados e vão ser inseridos aí no seu aplicativo tá eu não tenho uma estimativa de tempo mas logo mais eles inserem aí pra você tá bom eles têm um fechamento lá não sei se é mensal deixa eu dar uma olhada aqui no meu aplicativo eu acredito que seja mensal deixa eu ver o fechamento de pontos não sei se é mensal se é semanal vou abrir aqui no aplicativo aqui a gente já tira essa dúvida agora deixa eu dar uma olhada vamos ver aqui 200 pontos seus pontos tá desde abril é ó de 13 de abril a 19 de abril então então é semanal né vamos ver aqui 13 de abril a 19 de abril foi o mês passado né abril foi abril 19 de abril 19 a que data que eu falei em dia 13 de abril a 19 de abril dia 13 a 19 é de segunda a domingo tá dia 13 até o dia 19 aqui ó então é semanal tá que é fechado esses pontos tá mas eu não sei quando que cai no seu aplicativo tá bom então fica a dica aí tá pro leandro e vamos responder a outra pergunta aqui do vídeo pp como efetuar cobrança um amigo a né beatriz perguntou nosso eu tenho um cadeado ea pessoa não consegue me pagar o que será então a beatriz eu preciso saber mais detalhes em um cadeado aonde né não ficou clara essa pergunta sua tá se me especificar direitinho consigo te ajudar tá bom fica a dica aí vamos lá pra outro outra pergunta aqui do josué rodrigues ele perguntou aqui ó boa tarde amigo já fiz várias entregas essa semana na semana passada e mesmo assim iniciei a semana a semana com apenas 20 pontos várias regiões fechadas não tem sentido muito injusto trabalhei de 10 horas por dia de segunda a sábado e não somei pontos então josué tem que ver quanto que é contabilizado esses pontos aí tá entendeu eu não não tenho essa informação de quando que é contabilizado quando que é inserido esses pontos do seu aplicativo mas ele vai ser contabilizado sim tá e outra coisa também não tem informação se ultrapassa os 200 pontos tá bom então vamos lá vamos lá para outra pergunta aqui rap smart mail uberx dúvidas frequentes dos entregadores o leonardo leo perguntou em parte meio web quanto tempo demora para finalizar o cadastro já fiz o cadastro tem dois dias e ainda está analisando então é quando eu fiz o meu cadastro leonardo aprovou no mesmo dia tá eles estão analisando provavelmente o número do seu cpf tá mas fica tranquilo que daqui a pouco eles já aprovam e os valores que você tem a receber vai estar lá bonitinho lá para você sacar beleza forte abraço aí leonardo vamos aqui para outra pergunta rap adicionar ou trocar bag no aplicativo o patrick costa perguntou aqui estou tendo problema para adicionar bag no aplicativo da rap sendo assim não cai nenhum pedido para mim pois no aplicativo aparece que não tem um bag alguém pode me ajudar então patrick eu enviei um vídeo aí para você dá uma conferida nesse vídeo tá esse vídeo ele explica direitinho como você deve fazer para para que os operadores lá atualiza o seu aplicativo deixe você com bag tá no aplicativo tá bom boa sorte aí forte abraço cara vamos lá para outra pergunta rap como receber seus ganhos o joão pérez perguntou aqui ó é fala amigo beleza eu fiz eu fiz umas corridas ontem que não tinha smart mail por não saber por não saber disso um dia depois acabei de fazer o cadastro e fui ver tem algo a receber e ele não mostra nada então o joão pérez eu vou mostrar aqui para você às vezes que que acontece cara você olha de primeira mão assim aparentemente não tem nada para receber mas se você analisar direitinho você tem seus ganhos lá sim tá tá e se não tiver os ganhos você pode abrir um um ticket tanto com a smart mail como a rápida tá então aqui ó a gente tá vendo conta tá zerado tá se você clicar aqui em a receber provavelmente vai aparecer o valor que você deve receber tá porque que fiquem a receber porque a smart mail ela libera o pagamento para conta uma vez por mês aí é no início do mês na primeira quarta-feira do mês por isso que não é cobrado taxa nenhuma quando você saca todo o valor total no primeiro na primeira quarta-feira do mês tá bom então se não tiver aqui a receber não tiver aqui em conta você vem aqui nessa setinha verde aqui do lado é sabinha vem aqui ó falar conosco fale conosco tá enviar um e-mail aí você vai colocar aqui a opção que mais vai se encaixa aí no seu problema tá bom aí você reporta lá e aguarda o contato deles tá bom mas fica tranquilo que vai dar tudo certo beleza tranquilo espero que tenha ajudado aí forte abraço e boa sorte lá joão vamos aqui outro rap pontos resvendado o carlos primane perguntou boa noite já fiz três entregas pela rap mas continuamos com os pontos zerados é normal então carlos como eu já havia informado aí tá é semanal semanalmente é contabilizado porém eu não tenho informação de quando que é inserido esses pontos no no aplicativo tá então você deve aguardar é cara se for muito se você tiver muito é muito aflito com isso faz o seguinte cara manda um ticket no suporte entendeu questiona eles que eles vão responder você tá bom então fica tranquilo vai dar tudo certo tá é aqui outro no smartbay uber eats e dúvidas frequentes dos entregadores o francisco sua soares martins pegou colocou aqui ó muito obrigado pela atenção tá então assim esses vídeos que eu faço é pra ajudar vocês mesmos no francisco aí de outra forma também se qualquer forma também vocês estão me ajudando tá com é com os comentários com as visualizações e não só me ajudando as perguntas de vocês ajudam outros entregadores também tá então nós estamos nos ajudando aqui tá bom forte abraço aí obrigado aí pelo abraço francisco foi com deus aí tá vamos lá para outra pergunta aqui ó rap pontos desvendado henrique camargo camargo perguntou cara instalei o aplico ao instalei o rap só aparece tudo fechado não consigo ver áreas abertas não faz nem não faz nenhuma chamada então henrique é o seguinte que nem uma visão informado você tem que ir nos horários de pico tá que é o café da manhã se não me engano entre as 6 e as 10 horas da manhã e à tarde das 11 e meia até as 3 horas da tarde e à noite das 18 horas às 23 e são os horários de pico tá então pra quem tem o mapa fechado no aplicativo se você for pra locais movimentados nesses horários tá vai tocar corrida assim porque a demanda é alta de pedidos e aí eles não vão não vou ficar escolhendo entregador o aplicativo não vai ficar escolhendo entregador para fazer entrega tá então quando tem baixa demanda o aplicativo é o pessoal fica escolhendo lá quais são os entregadores que tem mais pontuação tá e aí eles vão distribuindo as entregas tá bom porque conforme essa pandemia né eu acredito que tem muito entregador na rua para pouca demanda de pedido então o que eles fizeram eles criaram esse essa alternativa aí para distinguir entregadores que fazem bastante entrega de entregadores que fazem menos entregas tá então fica a dica aí é bom lá pra outro rap como é feito o pagamento o edmilson gonçalves da silva perguntou aqui boa noite amigo você pode me ajudar meu dinheiro sumiu do aplicativo da rap e não tem smartmail ainda então de nilson com certeza o valor está lá no da smartmail com certeza tá a rap ela faz o pagamento através do número do seu cpf ela faz o pagamento lá para smartmail utilizando o número do seu cpf dessa forma mesmo se você não tendo o cadastro na smartmail logo que você fizer o seu o seu valor vai aparecer lá no aplicativo tá já vai estar disponível o saldo para você lá ou vai estar em a receber mas provavelmente já tá lá esse dinheiro ia receber ou tá na conta tá então você faz o cadastro e dá uma olhadinha lá beleza vamos lá para a última pergunta aqui forte abraço aí denilson e boa sorte cara vou fazer a última última vou responder a última pergunta aqui do francisco ailton né ele fez uma pergunta aqui no vídeo rap smartmail berics dúvidas frequentes do de entregadores ele perguntou lucas é eu já perturbando com esse lance de pontos eu não recebo entrega por conta dos meus pontos que estão zerado não é justo eu quero muito fazer entregas e não cai nem pedido me ajuda aí vai então francisco é que eu falei cara é se você tá zerado vai para os pontos os pontos de demanda alta no horário de pico que é de manhã entre as três entre as seis horas e as dez horas da manhã depois das 11 e meia até as três horas da tarde que é o horário do almoço depois das 18 horas até as 23 horas que o horário da janta tá se pode ir que mesmo com as áreas fechadas vai cair pedido pra você tá porque são horários de alta demanda de pedidos então eles não vão ficar escolher o aplicativo não vai ficar escolhendo o entregador ele vai ele vai vai ele vai escolher o entregador que tiver mais próximo mesmo que as regiões esteja fechado para você tá então essa é uma forma de você acumular pontos você aproveitar os horários de pico para acumular pontos tá aproveitando a alta demanda tá bom então fica a dica aí forte abraço aí francisco boa sorte pessoal esse foi o vídeo de hoje tá eu espero que vocês tenham gostado se você tiver alguma dúvida crítica sugestão ou elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível tá um forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui e aí